Fica, amor, por favor, não me japo Ah, fica junto e contigo eu me amavo Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem, vai lá, vem dançar, solte um pouco Bom demais ter você comigo, amor é melhor Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, amor, por favor, não me japo Ah, fica junto e contigo eu me amavo Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem, vai lá, vem dançar, solte um pouco Bom demais ter você comigo, amor é melhor Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Com um mundão de solidão Eu juro que me arrependi Falta você me arrependi Falta você ver do ar Não aguenta esta saudade Esse amor vai me arrependi Esse amor vai me matar Nos braço Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama a pessoa Vê se não briga comigo Se você ama a pessoa Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Me espere no portão Coração desarrumado Com um mundão de solidão Eu juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos teus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama a pessoa Vê se não briga comigo Se você ama a pessoa Tá tudo bagunçado Bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês A pessoa mais querida Que eu amo de montão Tá brigada comigo Não sei por qual razão Lá em casa o pau quebrou Já deu separação E eu vou beber mais cinco Pra acabar com esta paixão Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Cruise Ad extremes Ad심 Tá fria Sem o teu calor Meu peito apaixonado Tá sentindo grande dor Se meu bem não voltar Eu vou morrer de amor Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Fica comigo, meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo, que é melhor pra todo mundo Minha querida, se eu perder o teu amor Eu vou perder a minha felicidade Eu posso até me transformar num tipo à toa E perturbante na nossa sociedade Fica comigo, meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo, que é melhor pra todo mundo Assim dizia o poeta Nino Baza Fica comigo, meu amor, fica comigo Que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo, que é melhor pra todo mundo Eu tenho medo, meu amor, fica comigo, que é melhor pra todo mundo Eu tenho medo de perder o teu amor Não quero ver você sofrendo Fica comigo, meu amor, que o meu amor por você é tão profundo Fica comigo, meu amor, fica comigo Fica comigo, que é melhor pra todo mundo Fica comigo, que é melhor pra todo mundo Fica comigo, meu amor, fica comigo, que é melhor pra todo mundo Chora, 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 carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Chora, 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 carolinho Esse choro é bom de chorar Canta, 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 carolinho Quando tem vontade de cantar Também a felicidade, desde logo no olhar E canta o coração da gente, canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso, não se deve segurar Rebrilhar mais um sorriso depois de nos alavar Chora, 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 carlinho, esse choro é bom de chorar Canta, 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 carlinho, quando tem vontade de cantar Olha lá em cima! Hoje é lindo, não é mais? Quando é muita forma do caminho, uma barbaridade Chora, 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 carlinho, esse choro é bom de chorar Canta, 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 carlinho, quando tem vontade de cantar Chora, 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 carlinho, esse choro é bom de chorar Canta, 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 carlinho, quando tem vontade de cantar Coração magoar, não consegue disfarçar E é uma dor que dói no peito, uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso, não se deve segurar Rebrilhar mais um sorriso depois de nos alavar Chora, 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 carlinho, esse choro é bom de chorar Canta, 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 carlinho, quando tem vontade de cantar Chora, 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 carlinho, esse choro é bom de chorar Canta, 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 carlinho, quando tem vontade de cantar Chora, 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 carlinho, esse choro é bom de chorar Canta, 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 carlinho, quando tem vontade de cantar Chora, 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 carlinho, esse choro é bom de chorar Canta, 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 carlinho, quando tem vontade de cantar Já me chamaram de velho, mas eu fiz que não vi Com a minha experiência tanta coisa aprendi De tanto passar trabalho por fora eu envelheci Mas portanto tô novinho, forte que nem um guri Eu sou bonito, mas sobra mulher pra mim E a pena que me enamora sempre sai dizendo assim É um terror, você velha é um terror O velhão é garanhão, bonitão e dançador É um terror, o Valdir Paz é um terror Além de dançar bastante, entende tudo de amor Ha, 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 coisa linda demais E no embalo do chão, só te nunca vi tanta energia Passa a noite, eu não retorço lá no meio das gurias Só cê ouve o comentário, que esse velhão é demais Tá com o velho, faz as coisas que muito guri não faz Não sou bonito, mas sobra mulher pra mim E a pena que me enamora sempre sai dizendo assim É um terror, o Valdir Paz é um terror O velhão é garanhão, é bonitão e dançador É um terror, o Valdir Paz é um terror Além de dançar bastante, entende tudo de amor Ha, 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 coisa linda demais Oh, o doce, o doce Enquanto cheio no pandeco, passa a noite e não retorço No meio da mulherada, botando-se um dos moços Se por fora eu aparento ser um velho e um gagá Por dentro tô vendo lixo e cheio de amor pra dar Não sou bonito, mas sobra mulher pra mim E a pena que me enamora sempre sai dizendo assim É um terror, esse velho é um terror O velhão é garanhão, é bonitão e dançador É um terror, o Valdir Paz é um terror Além de dançar bastante, entende tudo de amor Ha, ha, ha Porém não usa esse batom vermelho E olha no espelho como fica Foi aquele bonito vestido de chica Não esqueça a fita vermelha também Eu tô contente, tô rindo à toa Te quero de patroa pro ano que vem Vou descer a serra, te levo morena Depois vou pro norte, te levo também Descendo a serra eu vou, eu vou Com minha frente eu vou, que eu vou Descendo a serra eu vou, eu vou Descendo a serra eu vou, eu vou Com minha frente eu vou, eu vou Descendo a serra eu vou, eu vou Lá, iá, lá, 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 lá E cada marcha dou carga pesada Te quero me amar, quero o meu Porque tem dias que pra um caminhoneiro Não sobra dinheiro, não sobra de bem Esse problema aqui não me preocupa A gente vai pra luta e ganha no que vem E tem o para-choque do meu estradeiro Sou caminhoneiro e já tem o meu bem Descendo a serra eu vou, eu vou O que me aprendeu, eu vou, eu vou Descendo a serra eu vou, eu vou Lá, 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 lá Descendo a serra eu vou, eu vou O que me aprendeu, eu vou, eu vou Descendo a serra eu vou, eu vou Lá, 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 lá Oh, lá em casa, coisa linda demais Ouça comigo, Porto Alegre Morena, dance devagarinho Esse shotinho que eu fiz pra ti Do teu jeitinho que eu adoro Encabulada você olha pra mim Morena, dance devagarinho Esse shotinho que eu fiz pra ti Do teu jeitinho que eu adoro De encabulada você olha pra mim Eu acho lindo você dançando E apertando a minha mão O teu jeitinho de menininha Uma joinha do coração Eu acho lindo você dançando E apertando a minha mão Do teu jeitinho de menininha Uma joinha do coração Morena linda No fim do bairro Pergunta ainda Quero saber Você vai comigo Seguir juntinho Meu amorzinho Eu preciso de você Morena linda No fim do bairro Pergunta ainda Quero saber Você vai comigo Seguir juntinho Meu amorzinho Eu preciso de você Viajaremos por toda parte Fazendo arte por onde andar Tenha certeza Minha querida Que a tua vida vai melhorar Viajaremos Por toda parte Fazendo arte Onde chegar Tenha certeza Minha querida Que a tua vida vai melhorar Eu te quero tanto Mas você temor E não vive bem Você me quer tanto Mas vive Como ele é infeliz também Ficar com você E nunca lhe perder É o que eu sempre quis A nossa paixão É a maior razão Pra gente ser feliz A nossa paixão É a maior razão Pra gente ser feliz Então deixe dele Que eu deixo dela Então deixe dele Que eu deixo dela E fico com você Então deixe dele Que eu deixo dela Então deixe dele Que eu deixo dela E fico com você Eu te quero tanto, mas você tem outro E não vive bem Você me quer tanto, mas vim que com ele é infeliz também Ficar com você e nunca lhe perder é o que eu sempre quis A nossa paixão é a maior razão pra gente ser feliz A nossa paixão é a maior razão pra gente ser feliz Então deixe dele Que eu deixo dela Então deixe dele Que eu deixo dela Fico com você Então deixe dele Que eu deixo dela Então deixe dele O amor é coisa linda e nós devemos cultivar O amor é coisa linda e nós devemos cultivar E este chote da saudade Eu e tu vamos dançar Esse chote da saudade Eu e tu vamos dançar A nossa paixão é a maior razão pra gente ser feliz A nossa paixão é a maior razão pra gente ser feliz Eu e tu vamos dançar E encabula o amor é a maior razão pra gente ser feliz Se no amor tudo é bonito Pra quem nós os dois sofrer A nossa paixão é a maior razão pra gente ser feliz A nossa paixão é a maior razão pra gente ser feliz Tomara que esse gaiteiro Não pare mais de tocar Que aí tu fica em meus braços Até o dia clarear Que aí tu fica em meus braços Até o dia clarear Alô pessoal de Guaíba Um pequeno abraço Mais uma paixão é a maior razão pra gente ser feliz Eu te aperto contra o peito Já morrendo de saudade Eu te aperto contra o peito Já morrendo de saudade Uma noite é muito escassa Pra dizer tudo o que eu quero Uma noite é muito escassa Pra dizer tudo o que eu quero Uma noite é muito escassa Uma noite em outro bairro Com certeza te espero Uma noite em outro bairro Com certeza eu te espero Levantando peros e no erro berra Batendo sincero sobre o pastorei Retomão me insiste e vem golpeando o laço Sim, já meu picaço atirando o trem Cedei o meu mate é muito escassa Cedei o meu mate bem de madrugada Comecei a lida no clarear do dia Num condão de campo a gritar com a boiada Pra vim pra mangueira numa manhã fria Puro no Brasil, arisco e ligeiro Aqui nos puxeiro No meu cusco amigo Barroteando tropa no berro E no coice Arroja de valente Aqui eu pegar comigo Quem tem fé no braço Amado é pacho Cheira Retomão As caixas Sobre o tirador Já cai a carga Do centro da mangueira Pronto com a peixeira Do peão castrador Ao cair a tarde agarrei a colchona E fiz a sorona ecoar no espaço Depois ensinei uma égua lazona E fui pra mangueira dar um tiro de laço Levantei meu braço e mandei meu meu braço Calei o zebu que já bolhou verrando E pouco segundo levantou castrado Foi batendo o chip e saiu o troco branco A cachaça na guampa reluz na memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui E disse o patrão faça pra mim agora Um verso pra estança Itacuruvi Cê tem mão em mão a canha vai e vem Os bagunas cinza só bateu o tição Castração mapeada o outro é igual não tem Este é o ritual aqui do meu origão Ao cair a tarde agarrei a colchona E fiz a chorona ecoar no espaço Depois ensinei uma égua lazona E fui pra mangueira dar um tiro de laço Levantei meu braço e mandei meu trançado Calei o zebu que já bolhou verrando E pouco segundo levantou castrado Rebatendo o chip e saiu o troco branco A cachaça na guampa reluz na memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui E disse o patrão faça pra mim agora Um verso pra estança Itacuruvi Cê tem mão em mão a canha vai e vem Os bagunas cinza só bateu o tição Castração mapeada o outro é igual não tem Este é o ritual aqui do meu rincão Alô pessoal do Iguaíba Aquele abraço, minha simpatia tá por aqui Segunda princesa Todo grupo do Iguaíba, aquele abraço Eita nóis, coisa linda Quem tá feliz dá um gritão aí que eu quero ouvir Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu tentei fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu tentei fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eita, coisa linda Olha a segunda rainha Você é a rainha, eu sou o rei Oh Janinho pra dançar Eu já vi essa flor no teu jardim Eu tentei tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Oh linda flor, nunca viveu pra mim Oh linda flor, nunca viveu pra mim Eita, coisa linda Meu vendedor tá formado, tá lindo, uma barbaridade Eita, coisa linda Se eu tivesse um jardim Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria que a linda flor comigo Se ela voltasse dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada E bora pro fandango mozada No meu jardim nada mais me consola Tenho esperança de um dia te encontrar Oh linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você Oh linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida, só gostei de você A peça branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Vinte semanas ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni que eu não Mostrando foto nessa rede social Cheia de pose de madame, ela é da zona Quem vê de longe acha que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selva Junto com as amigas o coroa não aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selva Junto com as amigas o coroa nunca aparece Cabeça branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Vinte semanas ele pega as novinhas E patrocina um churrasco em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de madame, ela é da zona Quem vê de longe acha que ela é dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca O champanhe tem banca, é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da celta Junto com as amigas, o coroa não aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca O champanhe tem banca, é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da celta Junto com as amigas, o coroa nunca aparece Eu não morri de paixão Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Quando eu me separei Sofri uma barbaridade Eu vivia demais Nos bares da cidade Eu fiquei sem amor Remoendo a saudade Mas Deus é meu amigo Na sua bondade Me mostrou o caminho Senhor, da minha felicidade Agradeço aos amigos Por tanta lealdade Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Alô galera de Itapema Obrigado Quando eu me separei Sofri uma barbaridade Eu vivia demais Nos bares da cidade Eu fiquei sem amor Eu fiquei sem amor Remoendo a saudade Mas Deus é meu amigo Na sua bondade Me mostrou o caminho Da minha felicidade Agradeço aos amigos Por tanta lealdade Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Essa E o Fernando tá especial De primeira Só quem tá feliz Não gritam É que eu quero ouvir É que eu vou ouvir inó Obrigado.